Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco. É simples ser feliz. Estamos aqui fazendo uma pesquisa do que a população está achando o preço do gás. O que a senhora está achando do valor do gás atualmente? Vergonha. Que quem ganha o salário, como é que vai pagar R$ 85,00 um bujão de gás? Que muitas vezes não dá nem por um mês para a pessoa. O que é um salário de R$ 930 e poucos? E se a pessoa gasta um bujão por mês, o que sobra para a pessoa? Eu estou indo agora pagar R$ 91,00. Eu acho um absurdo. Eu acho que o salário devia subir que nem sobe o gás. Eu acho que isso é um absurdo. Não tem nem cabimento. Assim, eu olho o diesel, o petróleo. Isso aí não tem nem cabimento. Eu quero ver quando começar a afindar o alimento, porque os produtores não podem produzir. Porque nada gira fora do petróleo, do diesel e a energia elétrica. Eu não sei onde é que vai isso aí. Ah, está feio a coisa. Está feio, né? O senhor acharia que podia melhorar? Baixar um pouco para nós, senão não vou ter que cortar a lenha agora para fazer fogo. Fazer boia para comer. É, não está aqui em cima. Eu também acho que é muito caro o gás. O óleo está muito caro também, gasolina. Tinha que baixar isso aí. Olha, em casa a gente usa bastante forno. A gente usa forno elétrico, né? Fogão à lenha. Aí onde dá, já há diferença, né? Porque está muito caro, né? Gás. Música 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 A CIDADE NO BRASIL